Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato e vamos lá dar continuidade a nossa série Bom, como vocês tanto aguardavam aí, hoje tem um jogo contra o Real Madrid e contra o Uruguai, beleza? Bom, se no vídeo estiver com o áudio atrasado, cara, eu não sei de nada, tá ligado? Eu já reiniciei aqui o programa várias vezes, tirei esse cap, coloquei de novo Porque o áudio ainda está atrasado, do jogo né, pelo menos Tomara que isso não dê ruim na hora da gravação, na hora de editar né Mas vamos lá, hoje tem o jogo contra o Uruguai e o jogo contra o Real Madrid, beleza? Vamos fechar também o jogo com o Paok, com o confronto direto na UEFA Champions League E tem Sevilha também, beleza? Céus de vínculo é menos importante aqui, vamos descartar Vamos lá então, encontrar o Luiz Soares, vamos ver se ele vai querer se vingar lá Por ter roubado a vaga dele, vamos lá então, velho Antes de começar o vídeo galera, gostaria que vocês já deixassem o like aí já Pra não bugar, beleza? Vamos lá então, nem mata de fora de novo Tá com a setinha roxa Doem aqui de novo Beleza, minha habilidade aí pra quem quiser ver Tá bem apelona, vamos lá Aqui mesmo Uh, passou perto hein, velho Nossa, tá bom, tá bom Olha o Luiz Soares, velho, olha o Luiz Soares Boa isso aí, mano Deixa não Aqui mesmo, velho Tá lá O goleiro não conseguiu não, velho Não consegue não Tá lá, 1x0 já o Brasil em cima do Uruguai E o gol tá bem fácil por sinal Por enquanto, velho, por enquanto Vamos cantar vitórias que da hora não Ele tem Soares, Cavani, lá no ataque deles, então Mas Olha lá Olha o Cavani fora da área de cobrimento, cara, como assim? Nunca será Não ganha a loteria Olha só Ganhando a loteria Exatamente Quero que eu tava muito com a sorte, né Cristian Rodrigues Olha Quase, mano Quase eu tô no finalzinho do primeiro tempo, mas tá lá 1x0 por enquanto Gol meu Vou manter, cara, porque O Uruguai é forte, mano O Uruguai é forte Já vai preparar pro próximo jogo contra o Real Madrid, velho Vamo lá Aqui mesmo Estou na esquerda do goleiro, mano Caraca Vamo lá, se tá fazendo gol de cabeça Tô aqui já, hein, velho Tô aqui já, hein Olha Por cima Ai, ai, velho O Uruguai tá vendo merda comigo, hein Que isso, mano Não É errado isso aí Oh Que isso Cara, se não tinha sido impedido, eu queria saber como é que ia ser isso daí, velho É louco, hein Tá aqui mesmo Ah, velho Não tinha como Nem pra jogar pra esquerda que o cara tá atrás de mim, velho Nossa, dei mole, cara Fumei demais agora Fumei muito Deve ter tocado antes, continue levando a bola Até sair do jogo Mudar a formação ali, ó Botaram três atacantes Mas tá bom Beleza, galera Terminou o jogo 1x0 Em cima do Uruguai, velho O jogo não foi fácil, mas também Eles não atacaram quase nada, né E o Soares só teve uma jogada Um pouquinho perigosa ali, mas Deu nada não Vamos lá, então Agora sim, velho Jogo contra o Real Madrid É o clássico É a primeira vez aqui no canal, hein, galera Vamos lá Beleza, galera É agora Jogo contra o Real Madrid Estou chamado como titular 14ª rodada, velho Ó, estamos em primeiro ali Deixa eu ver como está o Real Madrid A situação deles, velho Cara, eles estão em 9º, mano Estou caindo cada vez mais É, o Sevilla está em 7º O Salto de Vigo está logo atrás em 8º É Pelo menos nessa 14ª rodada O Real Madrid não está jogando nada bem, cara Nada bem Ah, vamos lá, então Espero que esteja todo mundo jogando Pelo menos do time deles, né O E3MSN Se o E3MSN voltar aqui, cara Não, vai não Bom saco do meu lugar dele Nossa, Lewandowski, velho Real Madrid Pjanic Desqueren Modric O IEGO Se o IEGO é um jogador clássico Capelo pra caramba Porque ele desqueren também, né Foi líder assistente deles lá Beleza, então vamos lá Vamos saco de uma evoluída aí, ó Agora tá bom pra caraca Vamos lá agora, velho Pro jeito não vai ter aquela Nem aquela cena de entrada, né Porque não é Não é batalha Batalha entre líderes Eles vão Só vai desanimar um pouco Mas vamos lá Deixa de ser clássico Ih, teve, velho Pior que teve Melhor ainda, então Vamos ver, tô ligado que nesse clássico do Real Madrid e Barcelona tem aquela fala do Ah, mas fala diferente do narrador, né Por isso que eu quis colocar em espanhol Pra ver que ele ia falar alguma coisa A cargo desta transmissão estaremos Julio Maldonado Maldini e eu mesmo, Carlos Martinez Adelante, Julio Olá, Carlos Tengo a sensação de que os dois grandes equipos vão fazer um partido para o refor E tu, como vês este partido, Julio? Siga um partido aberto com alternativas Tem uma desatividade que se definirá em pequenos detalhes, seguro As aficiões estão pretóricas Comenta este choque que tanta expectação a acelerar É, do que jeito eu não teve nenhuma fala dele, mas Eu acho que durante o jogo vai ter Eu não tinha que vai ter Ou pelo menos eu tá no final, né Vamos lá, Rosé Truva É o juiz de hoje Deixa eu colocar ele aqui de branco Bora lá Já roubei já Já roubei, mano Já roubei, mano Ah, eu tolei, cara Ah, mano Já deram mole, já deram mole Vamos lá Vamos lá, velho Agora Tá lá Eu tenho ódio do Real Madrid, mano Eu tenho ódio, mano Eu vou dar uma melhor Só pra meter uma goleada nesse time aí Se tiver dando mole, eu vou meter uma goleada, velho E tá lá 1 a 0, velho É o meu segundo chute já Minuto de 5 minutos, cara Então, vocês estão ligados como é que vai ser o jogo, né Sendo clássico ou não Eu vou tentar dar uma melhor aqui e fazer uma goleada, velho Olha, olha, olha Lewandowski, velho Caraca, tentou ainda de novo Esse jogo começou bom já Mas já roubei Beleza Olha o Xavi O Xavi tá indo Valeu, Xavi Beleza Ah, mano E esse goleiro aí, velho Olha o Diego Lopes, né Caraca Contrataram outro goleiro, não Olha o Neymar Olha o Neymar, velho Ah Vai, Neymar Tô aqui embaixo, hein Tô aqui embaixo, Neymar Tô aqui, tô aqui Boa Ah Ah Ah, mano Não, não Tá, vamos lá Tô me chegando bem, velho Não Olha Negão, a gente teve pena não, hein Boa Boa, roubei já Ah, acabou o jogo Um minuto de acréscimo Quando eu peguei a bola E já acabou, todavia Andei em três metros Já passou um minuto Está bom Eu passo rápido, cara Bom saque Muito alto Ah Já analisar melhor, gente Já analisar melhor Ó, o Diego Pegou lá de fora Isso Boa, boa, Valdez Vai, vai, vai Ah, mano Não Sem querer A gente tem apertado a cara Do tempão, já Ah, velho Paraçado, hein Se aproveitar, mano Boa Põe um passo Põe um passo Puxado Só fazer bom saque Ah, mano No goleiro É nosso, né É deles, velho Ó, eles compraram o Najee também Najee tá jogando ali Aqui mesmo, hein Ah, ah, mano Atravessou, mano Como assim, velho Não tinha nem como tocar, né O bagulho era chutar mesmo Sair, mano Como assim Pô, jogando bem pra caraca Começando a me preocupar Isso aí, hein Boa Olha o Neymar, velho Vai embora, mano Vai embora Que bom saque ali, ó Isso Ah, velho Termina logo Pronto 1x0 É o resultado Ó, 8 minutos de jogo, cara 8 minutos de jogo Já tava definido Já Mas tá bom Foi um grande jogo Eu queria uma goleada, né Mas não deu Olha só Isolei ali Beleza, Sevilha ganhou De 2x1 Deixa eu ver O resultado aqui Ah, Atlético de Madrid e Valência Vão jogar agora, né Vila Real vai contra o Atlético Então Torcer pro Atlético de Bilbao perder, né Vou sair na nossa cola logo Vamos lá Simular o resultado aí Vamos ver como é que vai ficar Beleza, cara Parece que per... Ah Mas também Torcer azul Mas pelo menos parece que perderam, né O Atlético de Bilbao E o Valência acabou passando ali O Atlético de Bilbao também Deixa eu ver onde tá E o Sevilha tá subindo também, né Deixa eu ver Não, aqui Calendário E o Atlético de Bilbao Perdeu Como já esperado já O Vila Real 3x2 O Sevilha ganhou de 2x1 No Real Sociedad E o Valência acabou empatando com o Atlético de Madrid, né Mesmo assim subiu Passando por um ponto ali O Atlético de Bilbao Beleza, vamos lá então Partida contra o Celto de Vigo Contra o ex-time do Luiz Henrique Logo mais tem Alfa Tipos ali Contra o Paok E o Sevilha, beleza Não tem Colômbia ainda, né Nossa, a Copa do Rei, velho Primeira rodada já Contra o Atlético Ai, ai Aí não, mano Vai Fábrio Ah, mentira, mano Isso é um golaço, velho Como assim, cara? Olha só Ah, velho Ah, velho Mano, isso é um golaço, velho Deixa a bola passar ali Porque só cabecear a saída da minha Pô, podia bater na nuca do goleiro pro gol, hein Vem eu aqui, hein Voltou Falta Falta É eu daqui? Ah, mano Tiraram minha vaga ali Basador de falta Eu até sei porquê, né É, é Subestimei demais Nem mais agora, hein Tá lá 1 a 0 Falei merda Nossa, ele jogou no canto do goleiro, velho Olha isso Golaço, tá lá 1 a 0, golaço de falta do Neymar Olha, Chacon Chacon Deu um susto, velho Ah, velho Que isso Deu falta Boa, valeu, mano Busquete, deslache Seja lá quem for Ah, velho Deu mole Ah, chacon Tentei Primeiro Segimento Ah Olha Pegada de bike ali Ai Ah, era pra mim, mano Cuidado, gente Cuidado, cuidado Nossa, eu quero brincar na área Maluco Aqui mesmo Ah, a jogada foi boa, mas Finalização nem tanto Deve estar muito decepcionado com o que aconteceu Nossa É, setinha azul também, né Essa setinha azul não é nada boa 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 Isso aí, mano Falta É, saí do jogo É, saí do jogo agora Setinha azul também não dá pra mim não Mas tá bom, vamos lá Vou agora segurar o jogo mesmo Pra gente ganhar Isso aí Pegou isso, Jonathan E aparece para cortar o último homem Isso aí, ó Um minuto de acréscimo Só dá chutão e acabou Filho Dá chutão, mano Dá o chutão, nego Ah, dá o chutão, velho Pô, no finalzinho, cara Filho da mãe Sante mina Tinha que ser esse cara também Nossa Olha a sada, hein No finalzinho, velho Ainda bem que a gente não tem nada Ninguém coloca na gente na tabela, né Mas tá bom Um a um gol desse cara aí Beleza, agora terminou a partida Um a um Foi o resultado final No finalzinho, os cara fizeram ali É por isso que é ruim fazer gol cedo, tá ligado Sempre bom fazer gol no segundo tempo mesmo, mais ou menos A máquina se sente motivada a fazer, pelo menos Acho que era só defender Prefiro mais defender do que atacar Vamos lá Beleza, agora a partida pela Alpha Champions League Jogo contra o Paok Ah, pra gente finalizar o confronto direto com eles, né Ah, eu esqueci de falar pra vocês Mas no vídeo anterior Eu pudei ser a partir daqui porque não tava escalado no time, né Aí o time No resultado simulado ganha de 2x0, beleza Vou mostrar pra vocês aqui Eu esqueci de mostrar, beleza Vamos lá então E eu contra eles de novo E depois tem o Sevilla Nada mais, nada menos O grande Sevilla Grande rival do Barcelona também Nesses últimos anos Eu queria que iam partir pra cima, né Bom, não temos nem Neymar, nem Messi, né Poderíamos ter Se o Bruno Lehm ou o Alex Sainz não tivesse com a condição física boa, né Mas tá de boa Nessas horas eu gostaria que Na seleção eu jogasse como meio campo, tá ligado Pra aprender aquela posição lá E jogar como meio campo aqui no Barcelona Porque jogando no meio é muito bom Jogando lá na esquerda fica muito desfocado Parece que eu desfoca o time, tá ligado Me desfoca individualmente, prova a verdade Então vamos lá A cargo de esta transmissão estaremos Julio Maldonado Maldini E eu mesmo, Carlos Martínez Adelante, Julio Que tal, Carlos? Te digo uma coisa Estou convencido que vai ser um partido Absolutamente inolvidável Estou completamente convencido Para o técnico será como mínimo Uma dura prova Mas durante a rueda de prensa Previa ao partido Se centrou em os aspectos positivos E afirmou que era uma gran oportunidade Para comprobar Cuanto ha progresado seu equipo Que podemos esperar de este partido, Julio? Seguro, Carlos Estou convencido de uma coisa Vai ser uma autêntica fiesta Um partido como este Estou convencido Está a ponto de producirse O saque inicial Confiemos em que a lluvia Não desluca o partido Daniel Alves Gabi Olha o Gabi Eu acho que é ele, né? Estou certo em Madrid Não sei não Beleza, chave Nossa O chave Foi ele mesmo Está apresentando o ônibus Está até em atividade ainda Quase Vamos lá Canteio Ah, estou atrás Era para estar na frente Valeu, Fabrício Vamos lá É agora, hein É agora, hein Ah, passe Está no pé, mano Me matou Vai Ah, na trave Boa Grande jogada, velho Valeu, Son Que se eu passo E está lá Bola batendo na trave Voltou para o Bruno E é gol, mano 1 a 0 Poxa, quer fazer gol aqui Já de uma vez De peixinha São gols, cara Só fiz um gol de peixinha Até hoje Mostra lá Olha Bateu ali O Bruno Nem pegou de direita E está lá A Bruna é o placar Acho que 40 minutos Que outra, mano Ah, a Bruna é nervosa Vai ter chutado antes Porcaria, cara Olha Olha a assada Vai Ah, o cara se recuperou rápido Bateu chave e golaço De tanto tempo Tem que seguir, né Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fura Como já diria O narrador do FIFA Lá Olha lá O laço de chave, mano Sobrou Não tem jeito, né O cara tocou errado Nem foi assistência Olha, tocou errado Não esquece Se lamentou Na hora da comemoração Então, olha lá Chave 28 Então ele se aposentou Então ele se aposentou Número 28 Nossa Gente Bateu Ah, mano Fiz embaixo Do lado contrário De onde eu tô, velho Aí o goleiro não spawna pra mim Agora é Boa Tá lá Gol de cabeça, mano Isso aí, velho Finalmente 3 a 0 Em cima do Paok Olha o Alex Sanch Pela assistência Alex Sanch Tá brincando Hoje também E tá lá 3 a 0 Acho que é o primeiro gol Na Liga de Campeões É isso mesmo A quarta rodada Da fase de grupos É o meu primeiro gol O meu é até difícil A situação, mano Pra mim Agora vai, hein Agora vai, negado Tá lá Pra quem achou que ia fazer nenhum gol Fiz 2 4 a 0 Quando eu jogava Esse concentro aqui na esquerda Fica muito mais fácil pra mim Porque é só levar a bola Eu tô pelão pra caramba Quanto a velocidade de equilíbrio Então é só levar a bola, cara É muito difícil você encontrar alguém Com habilidade mais forte que a sua Já que tá no 99, né Então Eu sou precipitado mesmo Saio jogando Tá lá Me afundo no gol, mano Boa, Alex Sanchi Ficou demais, hein A chuta no meu lado Pelo amor de Deus Ah Ah Hat-trick, mano Aí, o gol de peixinho que eu queria, velho Que azar do goleiro E que azar deles Alex Sanchi tentou de cobrimento Bati na trave, velho Olha Esse é um golaço Foi mal, Alex Sanchi Mais Olha só Sobou pra mim certinho Diogo lá no fundo da rede 5 a 0, velho Uma mulher até aqui do Barcelona Comigo em campo, né Claro Olha, ó Vai Agora A hora de retribuir, mano Ah, então Que isso, velho Olha isso, mano O que tá acontecendo nesse jogo, velho Hoje eu até retribui pro Alex Sanchi Cheguei forte demais Alex Sanchi bateu O bala esquivou Desviou no cara Eu bati Batendo travessão Voltando na mão no goleiro Sai assim O gol é até o esperto já Entendi Nossa O jogo ficou muito engraçado agora no final Mas tá bom Belo resultado E quase solta o meu quarto gol ali Quase me deixa em dia no número de gols Na fase de grupo da Liga de Campeões O resultado foi ótimo pra mostrar pro treinador quem sou eu, né Será que eu posso jogar na Liga de Campeões também Tá lá Acho que ele foi eliminado pela animaçãozinha do cara ali Vamos ver como que tá doado a fase de grupos Beleza, o jogo contra o Servilha agora Estou com a setinha vermelha, GG Vamos lá Pra encerrar o vídeo aqui Beleza Experimenta a classificação Ah, estamos em primeiro Se salvar a gente tem duas vitórias E um empate e uma derrota Na fase de Ferreira tem Duas vitórias E um empate e uma derrota também E O Paulo que tem quatro derrotas, né Pelo jeito O Paulo que já tá eliminado mesmo Aqui tem O Shakhtar Donetsk e o Juventus, né Desclassificando pelo grupo B Inter de Milão e Zenit Manchester United Tá na disputa ainda Tem o mesmo número de vitórias Não, os três tá na disputa, pela verdade O Erikozomelo provavelmente já tá Desclassificado já Com três empates Não, com três derrotas e um empate, né Aqui o Chelsea tá liderando também Com dez pontos Três vitórias e um empate A Liga de Madrid tá em segundo Com dois vitórias e um empate e uma derrota E o Marcelo, cara No mesmo grupo Fiz três, fiz dois ali Caraca, mas tá com dois vitórias e duas derrotas, né Deixa a Liga de Madrid pra trás, mano Vamos lá Aqui o Manchester City e o Milan, né O Nisse tá voltando, cara O problema vai fazer Pro League direto Estão tendo uma boa posição na tabela Na Liga 1, né Aqui o Roma e o Twente Beleza Olha o Madrid, cara Caindo de novo ali Vamos ganhar do Tottenham aí Pra gente se pegar aí Nas quartas, nas semi, né Que é a melhor fase Ainda vai fazer pro League, velho Aqui também tem o Ajax e o PSG, mano Ajax tá com dez pontos E o PSG tá com sete Valencia tá lá embaixo Com três derrotas, cara É Tá dando zebra isso aí, hein Muita zebra, cara Mas vamos lá Pra gente finalizar o vídeo aqui Jogo contra o Sevilha, beleza Tem cinco olheiros de cinco equipes diferentes Onde tá olhando aí meu jogo Contra o Sevilha, beleza A gente tá voltando de lesão aí, ó Como você pode ver ali A condição física da gente tá cinza É, 35 anos Deixa eu ver como tá o Chave aqui É, o Chave voltou mesmo Ainda fez um golaço Com essa habilidade podre Ali, ó Ó o Bentekei aqui também Bentekei também tá quase jogando nada, né Concordo com a escalação dele aqui No Ó o Neymar aqui Tá com setinha azul Vamos lá, então Ponsak, Bruno Len Samuel no ataque Trio BBS Ó o Rakitic Tá jogando aí, velho E aí Rakitic Mal ele saberia Que jogar aqui no Barça Opa Não sabia aí que jogar pra mim Não Jorge com dobiá E tá lá Pé direito ainda, cara Sevilha tá vendo pra cima O Rakitic aí Cabelo curtinho ainda Nossa Os caras tão trabalhando bem a bola E tão sabendo jogar, hein, velho O jogo ali Cara, esse número nas quadrilhas É muito maneiro a fonte Tipo tinta jorrada, né Mas tá lá Mas tá lá 1x0 Gol de cara aí Sevilha Boa Nossa vez agora, hein, velho Boa Isso aí, né, cara Trabalhar a bola também Daqui mesmo, hein Ah, mano Atravessou o gol Como assim, velho Ah, velho Não Olha o Bornolain, velho Bornolain É isso mesmo Bom, eles dois são golzinhos Bornolain Bom, Moussaki Vai Ah Boa Isso aí, mano Jogar do trio Trio BBS, mano Tendo de jogar Daí que eu pedi a bola ali Senão o cara ia tocar, mano O gol vai chutar pro gol, mas Melhor não Melhor não Moussaki tava lá sozinho Ligue o triângulo Serra CES, nego Até tomar, hein, velho Mas tá lá, hein Empatando aí com o Sevilha Um a um Viu? Tá bom, hein Aqui mesmo, hein Aqui mesmo, velho Tá lá Quero ver segurar, velho Quero ver segurar Uma assistência e um gol Pra virada em cima do Sevilha, cara Boa Iniesta Isso aí Quem foi que deu o passe? Nem vi Acho que foi o Iniesta mesmo, né O George Alba Sei lá Dois a um Virada em cima do Sevilha Grande jogo, hein O George Alba Olha Segura, Valdez Isso, mano Passei, mano Passei, mano Boa Isso aí Vou devolver, hein Sevilha que eu vou devolver Que isso, Bonsak Nossa Um gol feito Perdeu um gol feito Ah, é Beleza, agora terminou o jogo Isso aí Dez a um Dez a um Jogo de virada, mano Bem de jogada Primeira jogada com o Trigo BBS E depois Um golaço Um golaço, meu, né Com assistência do George Alba De cabeça Recuperação Fora da área E tá lá E terminamos por hoje Dez o passado também Que se puder Agora é uma diga de 4 a 1 Agora eu quero ver Engatar, mano Bezerra mais revolução Potência de chute Chegou a 98 Trabalho de equipe Chegou a 88 Beleza Mais uma habilidade Pra gente chegar a 99 Aí Que ia ser muito bom Vamos ver o que os olheiros Falaram agora de mim É Provavelmente não Seriam melhores dias Mesmo estão já jupilhantes O Ajax O A Malaga falou que No geral foi uma boa exibição, né O PSG falou a mesma coisa Que o Ajax O Jirinho falou A mesma coisa que o Que o Malaga E o Sevilla também O próprio Sevilla Tá me olhando ali Mas não vou pra nenhum Desses clubes aí, né Beleza Então É isso Espero que vocês tenham gostado Do próximo jogo Contra o Atlético de Bilbao Mais um time pra gente Pra se afastar da gente Porque Eles estão na cola ali, ó O Valencia Deu mole de novo E o Atlético de Bilbao Passou, né Estamos com 8 pontos de vantagem Pra cima deles Beleza Tá ótimo Desesperado mesmo Do Barcelona Pra essa temporada, né Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado De deixar o seu like E seu favorito Se você não é inscrito Se inscreve aí Para mais vídeos De rumo ao estrelato Beleza Então é isso Valeu E Até a próxima, galera Fui Até mais